Lucas diz que Eslovênia ficou bem distante após a eliminação de Larissa. Meu Deus, não tem nem o Lucas, gente. O Lucas tá cada vez mais fechamento ali do Arthur, tá? O Arthur, que é o alvo, olha só a confusão que isso pode acontecer, tá? O Lucas, que é, vamos usar a palavra namorado, a gente sabe que tá lá dentro do BBB. Mas tá, o Lucas, que é namorado da Eslo, tá muito próximo de Arthur, jogando junto com o Arthur, né? E a Eslo é muito amiga da Jade, que é a principal rival do Arthur. Vocês estão entendendo toda essa teia que isso pode dar muito ruim em algum momento pra um deles? Isso pode desmoronar a qualquer momento? Porque o Arthur quer acabar com o Lollipop, mas o Lucas beija a boca da Eslo, que é ali, mais Lollipop do que a Eslo, não sei, né? Só a Bruna que não saiu lá de dentro daquele quarto, mas ela teve que sair porque ela foi eliminada, né? Porque senão ela ia estar lá dentro até agora, lá criando raízes por todo o Projac, né? De tão planta que era. Enfim, né? Pode ser que dê muito ruim toda essa união aqui, toda essa teia, pode ser que isso desmorone em algum momento. Ó, o primeiro casal do BBB 22 pode estar passando por momentos difíceis. Em conversa com Arthur Aguiar na academia, Lucas desabafou sobre ter sido ignorado por Eslovênia na noite anterior, depois da eliminação de Larissa. Tenho que conversar com a Eslo. Ontem, depois da eliminação, ela ficou meio que distante de mim. Bem distante de mim, disse aqui o Lucas. Arthur, que antes estava falando sobre como a Eslo ainda não está aliada ao jogo dos dois, apressou-se para aconselhar o amigo a preservar o relacionamento. Ó, não deixa o jogo atrapalhar, mano. Vou te falar, aqui eu sou um maluco, jogador. Mas, mano, isso aqui é um bagulho que é jogo. Disse, apontando para o esquema de bonecos que havia montado na parede da academia. Nem pensa em tirar ela do VIP. Ó, sim, eu só quero saber o que ela quer, porque eu também não quero atrapalhar o jogo dela. Se ela acha que está atrapalhando o jogo dela, está entendendo? Disse o Lucas. Anteriormente, os dois haviam lamentado o fato de Lucas e Eslo terem alianças opostas na casa. Ó, você está com ela? Não, mano. Levanta essa bola não. Ó, papo 10. Levanta não. Eu não levantaria essa bola. Isso é uma parada que é intocável. Se você gosta da mina, isso aqui é inegociável. Argumentou apontando para os bonequinhos. Ou seja, o que o Arthur está falando assim? Existe o jogo e existe o seu relacionamento aqui com a Eslovênia. E aí você vai ter que dosar. Você vai fazer o jogo, que o seu jogo é completamente diferente do jogo da Eslovênia. Vocês não estão do mesmo lado. As suas alianças não são as mesmas e tal. Existe ali o Arthur e o Lucas e os meninos de GPA, Scooby, que é uma outra galera. E existe ali o Lollipop, que é a Eslo, que é Jade, Laís, Vinícius, Eliezer. São galeras ali distintas. Por mais que dentro dessas galeras ali existem os sub-nichos. Existe ali o Eli e o Vini, que é meio que uma duplinha dentro do Lollipop. Existe ali as três ali, Laís, Jade e Eslo, que é outro grupinho dentro do Lollipop. E existe aqui já no Grunge. Já existe mais o PA, o Douglas e o Scooby, que é um fechamento. Já a Lina, a Jesse e a Nath. Já é outra galerinha, entende? O Lucas fica ali. O Lucas e a Eslo é meio que um casal ali, meio que, sabe? Meio de uma forma, um de cada grupo ali. Não existe uma ligação entre eles. Eles são completamente distintos. E o Arthur está falando que meio que tem que ter inteligência para saber gerir tudo isso. Eu não voto em Eslo, mas se ela achar que deve votar em Lucas, eu não quero atrapalhar ela. Esclareceu o barão da piscadinha. Arthur, então, citou um conselho que recebeu de sua avó sobre não levantar uma questão com a qual não está, não se está preparado para lidar. Ele orientou o Lucas a não perguntar se Eslovênia quer se afastar dele para não dar força a esta possibilidade. Ontem, ela passou por mim e não falou comigo. Lamentou o estudante de medicina. O Lucas, então, aqui falando com o Arthur, que foi ignorado por Eslo. O que vocês acham disso, meu povo? O Vinícius está apaixonado pelo Eli. Se esconde atrás dele. Faz tudo o que ele manda. Votaram na Jéssica porque o Eliezer decidiu. E ele acatou. Na Jéssica, né? Márcio Santos Bueno. Eles votaram na Jéssica porque o Eli sugeriu, sendo que eles foram ali completamente contrários à proposta ali do Lollipop. A proposta ali do Lollipop, a princípio, era deles irem... A princípio não, né? Durante todo o tempo. Era deles irem no DG. E eles não foram, né? Custei, mas cheguei. Lá Iquidado estava com visitas, disse Nilza Azevedo. Valeu, Nilza. Obrigado pelo carinho. É um jogo. Não pensa em romance. Vão gerar tudo, disse Yara Castilhos. Marinalva Silveira. Adalto a Eslo ficou mesmo distante. Ela ia ficar mais contente com a Larissa voltando do bate-volta do que o Lucas. Foi ignorado mesmo. Ela não gosta dele igual as outras. Só usando, disse Marinalva Silveira. Eu não sei se é só usando. Tipo assim, eu acho que é ali que bate carência e tal. Os dois ali meio que se suprem nesse sentido. Eles dão uns beijos na boca e tal. Eles, né? Tem ali o relacionamento deles. Agora eu não acho que é tipo a Eslo tá usando o Lucas. Eu acho que ela... Eles dão uns beijos na boca e tal. Só que entre o Lucas e as amigas dela, ela quer ficar com as amigas, entendeu? Ela gostaria que o quarto dela ficasse completo. Que eles tivessem um time maior. Era essa que é a realidade ali. Que eu enxergo dessa forma. Mas não acho que tipo é uma coisa... Como eu posso dizer? Não é uma coisa assim que ela tá querendo acabar com o Lucas, por exemplo. Ela simplesmente entre o Lucas e as amigas, ela prefere as amigas. E se for pra falar a verdade, eu acho que o Lucas também prefere os amigos dele do que a Eslo. Se a gente for olhar e fazer um panoramão aí, geral, vai ser mais ou menos isso mesmo. Música... Legenda por Sônia Ruberti